Michael Afton preso em uma sala com as crianças desaparecidas, parte final criado pela Galaxy Vou deixar esse personagem aqui, se você ver o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Ele é bem lindo As coisas de chuva não é de lindo Tá, mas pra bem feio E a Cassidy Meu Deus A cara dos meninos Tipo, quem que ela tá falando, véi? Cassidy, você deixou todo mundo constrangido Como se eu me importasse com isso Tipo, eu só cuspi fatos, gente A cara dele Eu te detesto tanto, Cassino Cassino? Meu Deus Eita Você acabou de me chamar de Cassino? Sim Cassino Ai, acho que vai dar treta Cala a boca, seu espaguete inútil Não, eu não vou me calar Eu tenho o direito de falar Desde quando os robôs têm o direito de falar, hein? A treta Cassidy Cassidy Para de ser malvada Ok Eita A criadora Droga Eles estão tendo uma grande conversa Pelo menos Eles Não estão atormentando o papai do Michael Ah, o quê? Por que ninguém toca nele? Meu Deus Só falta a Galaxi colocar ele no meio Ah, entendi Entendi Vou deixá-lo louco O que que ela vai aprontar? Aí Não machuque Eu vou pensar sobre isso Eita, gente Alguma coisa vai acontecer, velho Nossa Eita Pera Quem é essa? Michael A Charlie Eita Charlie É muito bom ver você Eu tô muito feliz em vê-lo Isso é muito interessante A cara da Suzy Energy Por que você não contar ele sobre as almas em você? Você tem mais de uma alma Isso é legal Sim, eu tenho Raquel está no controle do Energy Agora sou eu Há uma alma de uma linda senhora também As outras são crianças Elas possuem o Funtime Fox E todos os outros A Charlie está aqui, pessoal Eita Ela tá nos braços do Michael Que fofo Sim A Charlie tá ali de cabeça pra baixo Negues Ok Você tá bem Parece muito Como se diz Com o zoom desligado Eu não tenho certeza Eu tô pensando em como meu pai poderia ter machucado aquelas crianças doces É que eu detesto o William por isso Mas não posso perguntar a ele Porque ele fez isso com almas tão inocentes E nem sei o que está acontecendo em minha mente agora Talvez sejam seus poderes Provavelmente Eita Nossa O que tá acontecendo com o Michael? Uma luz? Quem é esse? Me deixe em paz Tá dando a mão pra ele O que é essa alma? O que você quer? Deixe-me controlá-lo Eita Só nos seus sonhos Tomara que o Michael não deixe nas crianças Vão estar em perigo Misericórdia Você é tão irritante, cara Como se eu me importasse com isso Tudo que você vai fazer É causar problemas Eu não vou Eu só quero controlar você E ver o ao redor O que tá acontecendo O Michael vai deixar? Não Você promete que não vai fazer nada de ruim? Não, Michael Ele vai mentir Prometo Ai Isso não vai prestar não, gente Nossa Não se preocupe O Michael deixou Não se atreva a fazer nada de ruim, cara Pera Vocês realmente acham que eu vou dar ouvidos a algum de vocês? Que? Não, eu tô brincando Não se preocupe Meu Deus Essas crianças são indutas pra mim Que engraçadão você, hein, cara Que droga, mano Vocês são todos uns babacas Eu adoro trollar você Babaca Todo mundo subindo Uou E acabou E como vocês viram ali Meio que uma versão red Do Michael Apareceu ali Naquele lugar obscuro E Convenceu o Michael A estar indo lá pra sala Junto com as crianças E Sério Eu juro pra vocês Que eu pensei Que ele iria fazer alguma coisa Mas ele apenas tava trolando o Energy E foi por um tris Que o Energy não deu ali um peripaque Achando que ele realmente iria fazer alguma coisa Enfim Gostei demais da história Espero que vocês tenham gostado também Lembrando que essa historinha Ela é traduzida pela gente Mas é criada pela Galaxy E o link do canal dela Vai tá aqui na descrição abaixo Vou lá deixar pra vocês Que é muito importante Deixa o like Se inscrevam E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui